Eu sou o portavoz da Resistência Nacional de Defesa da Justiça na Constituição, Angela Freitas. Eu sou a conferência da imprensa quarta-feira da Bairro Formosa. Angela considera que a vontade de resolver o impasse político, não se ocorre, mas não é a situação que a ONU quase tinha todo, mas não é a solução. Eu sou o portavoz da Bairro Formosa. Eu sou o portavoz da Bairro Formosa, mas não é a solução. Eu sou o portavoz da Bairro Formosa, mas não é a solução. Eu sou o portavoz da Bairro Formosa, eu sou a garantia do Banco Federal da América, que eu sou a confiança, que eu sou o portavoz da Bairro Formosa. E não é que ele condena a falha, mas ele não tem atos contra a Constituição durante ele. Então, o tempo todo tem que ter alerta e nós temos que acompanhar a situação, não é que ele tem que ter alerta e nós temos que preencher os requisitos de acesso ao orçamento. E não tem preocupação, mas agora o governo apresenta o orçamento de 2020 e 2021. E nós temos que violar a Constituição. Ângela Freitas promete e é tempo basicmos o grupo de feira-se a manifestação contra o Estado, quando a formação do oitavo governo, nebemaclidera russi Tauru Matandruak, nos iramos a ser a petição baluolo. Durante o grupo de resistência nacional defende justiça, Constituição RTL, usa Cairala Senana Guzmão na foto, tá caindo em residência formosa dele, odisseia nessa símbolo Unidade Nacional. Napoleão Xavier, Zviel da Costa, Zémen. Tchau. Tchau.